O governo da Rússia tem convicção na libertação do Dombás e da desmilitarização dos territórios próximos no leste da Ucrânia, após a rendição de quase toda a resistência na siderúrgica de Azovstal, na cidade portuária de Mariupol. Em primeiro lugar, é esperada a completa libertação dos territórios históricos, garantiu nesta quinta-feira Sergei Krienko, subchefe da administração presidencial da Rússia. Estou absolutamente convencido de que o exército russo e as milícias populares de Donetsk e Lugansk estabeleceram fronteiras históricas, completou Krienko. O subchefe da administração presidencial da Rússia afirmou que o país alcançará os objetivos que foram definidos no início da chamada Operação Militar Especial no país vizinho. Contra nós, combate um Ocidente unificado, simplesmente no território da Ucrânia e com mãos ucranianas. É uma situação dramática, mas é assim, afirmou Krienko. Em quase três meses de invasão, o exército russo não conseguiu controlar a região do Dombás, embora esteja a ponto de libertar a siderúrgica de Azovstal, símbolo da resistência ucraniana em Mariupol.